O Nelson manda um superchat, fala Clebão, tem visto o Vasco? Gosta do time? O Vasco tá feio, pelo amor de Deus. Cara, eu tenho um carinho grande pelo Vasco, eu joguei lá no Vasco, mesmo que por pouco tempo, mas eu gostei muito do Vasco pelas pessoas que trabalhavam no Vasco ali. E, infelizmente, o Vasco, eu não sei hoje como é que tá o Vasco, né, cara? Mas o Vasco tava uma bagunça danada, assim, a estrutura do Vasco era horrível. Mas, enfim, o Vasco, cara, os caras não têm noção o que é o Vasco. O Vasco, eu acho que era até no Nordeste ali, porra, a gente ia jogar no Nordeste, né? O Vasco mandava muito jogo no Pantanal, Arena Pantanal, né? Arena Amazonas, jogava muito lá. Jogava no Pantanal, que é a Arena, lá nas Dunas, lá, enfim, Arena das Dunas. A gente jogava muito no Nordeste. A torcida do Vasco no Nordeste é uma coisa absurda. É uma coisa que não tem explicação, cara. A gente chegava no aeroporto, cara, era coisa de 5 mil pessoas esperando o Vasco chegar no aeroporto. Então, assim, é triste ver o Vasco numa situação dessa, ver os caras que não respeitam a grandeza do Vasco, né? E eu fico muito triste, porque, porra, o Vasco não merece isso aí, cara. O Vasco não merece ser coadjuvante.